Já rodei todo esse mundo Procurando encontrar Um amor, um bem profundo Que eu pudesse realizar Os meus sonhos de criança Como todo mundo faz De formar uma família Como era dos meus pais Mas o tempo foi passando E a coisa mudou Solidão foi se chegando E se acostumou E essa tal felicidade Hei de encontrar Mesmo se eu tiver que aguardar Se eu tiver que esperar A coisa mudou De uma coisa eu não desisto Sou fiel, não abro mão De ter filhos, ter amigos Companheira e irmãs Se essa vida é bonita Ela é feita pra sonhar Mas aumenta o meu desejo De afinal te encontrar Mas o que eu não me acostum É com a solidão Um pedaço do seu beijo Um pedaço do seu beijo Mesmo se eu tiver que escolher Se eu tiver que esperar E se eu tiver que esperar Legenda Adriana Zanotto